Temática de Fórmula 1 na Hot Wheels. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Este é um vídeo meio encomendado, o pessoal aí me questionou sobre a Hot Wheels e a temática de Fórmula 1. Ou seja, na Hot Wheels teve modelos de Fórmula 1? Bom, é difícil você não ser ligado à Fórmula 1 porque você coleciona carros da Hot Wheels, então você gosta de carro, né? Então é normal que veteranos como eu vai gostar de Fórmula 1 e a gente acaba tendo uma outra unidade aí de Fórmula 1. Eu vou dar uma passada para vocês aí de alguns principais modelos que tem na Hot Wheels e mostrar algumas raridades para vocês, né? Eu vou começar aqui com um bem polêmico, que é bem raro, que este aqui que é o Tyrol P34. O Tyrol P34 é bem raro de se conseguir, no blister ainda é mais raro ainda. Ele foi feito lá em 2010, este aqui é da estreia dele, tá? Em 2010. E ele apareceu de 76 a 77, este carro aqui na Fórmula 1. Por incrível que pareça, este carro aqui andou na Fórmula 1 e foi campeão, tá? Com George Shaker, se eu não me engano, e Rony Peterson. Inclusive, o meu irmão tem o nome de Rony Peterson por conta deste piloto que pilotou este carro aqui. E eles foram campeões ali entre 76 e 77 com este carro. E aí ele foi mudado a regra por conta deste carro, que ele tinha duas trações e tudo mais. Ele tinha um desempenho muito maior que os demais. Esta miniatura aqui é o Tyrol P34. Ela é de 2010 e ela é bem rara de se conseguir, gente. Outro modelo que tem bastante na Hot Wheels é o F1 Racer. Ele é de 2009, este aqui, 2009. E ele foi na Mayline, apareceu até 2016. Depois de 2016, ele só apareceu em PECS, né? Então, ele é o carro de Fórmula 1 aí, lá de meados de 2009, 2010. E já tem essa proteção aqui lateral. Então, é um carro de Fórmula 1, propriamente dito. Este aqui é o F1 Racer, tá? Não é tão raro, né? Porque saiu bastante tiragens aí dos modelos da Hot Wheels. Atualmente, a gente tem este aqui, que não é... É da temática de Fórmula 1, mas é da Indy 500 Oval, né? Ele é de... Este aqui se chama 2011 Indy Car Dual Course Race Car. Ele é de 2012, tá? Então, saiu... Este aqui é o 2019, aquele outro que eu tenho ali de 2020. E até a atualidade está saindo. É o mais parecido, assim, com os carros de Fórmula 1 antigões aí que a gente tem. Mas ele é da Fórmula Indy. É o último modelo sem a proteção aqui das rodas que depois... Ou esses carros tiveram as proteções das rodas. Então, é o último modelo sem essa proteção. Este aqui é um 2020. Gostei bastante por conta dessa cor rosa, bem legal. Outubro rosa, né? Então, tá aí o carro rosa, né? Este aqui, então, é o 2011 Indy Car. Que é interessante por ser o último modelo sem aquelas proteções. Outro muito famoso que está aparecendo bastante aí. Aí é o Fórmula EG2. Que é a Fórmula 1 de carros elétricos. Tem ali carros como o da Porsche, da BMW, da Nissan que participam. Foi feito aqui pelo Rio Assada. Esse aqui é o modelo de 2020. Modelo 2020. Até, inclusive, eu tenho um aqui da Porsche. Esse aqui é o mais rarinho de se encontrar. Desse modelo que é da patrocinador de Porsche. Então, quem gosta de Porsche tem que ter esse carro aqui. Porque ele é um Porsche também elétrico. Só a carenagem dele que é um padrão lá da Fórmula E. Mas o motor, tudo, o design todo é Porsche. E agora as raridades. Vamos para as raridades. Vou deixar por último a raridade principal. Mas é este aqui. É ser chamado GPO. Gunpricks 2006. Ele foi feito até 2009. E é o modelo da McLaren. Do nosso... Do nosso... É... Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton de 2007, tá? Então, é bem polêmico esse carrinho aqui. Porque uns dizem que é do Alonso. Outros dizem que é do Lewis Hamilton. Ele é o número 3. O do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton era o número 2. E o do Alonso era o número 1, né? O capacete do... Do Lewis Hamilton era meio assim... É... É... Branco em cima, né? Aqui também um cinzentado. E o do Alonso... O branco com amarelo. E do Alonso era branco com cinza. Então, tem essa polêmica. Esse aqui é dito como sendo do Lewis Hamilton. Lembrando que não tem aqui os patrocínios de cigarro. Porque a Hot Wheels não permite, né? Então, esse aqui é o carro do Lewis Hamilton. Esse aqui é o chamado GP 2006, tá? E por último, aí a maior raridade que eu tenho é este aqui. Que é o GP 2009. Que ele é do... Que esse aqui é uma versão GP 2009. Ele foi feito de 99 a 2017, tá? E ele é do Michael Schumacher. Então, se pegar aqui fotos dele. É claro, não tem os patrocínios de cigarro. Mas o Michael Schumacher tinha o capacete vermelho, né? E todo esse patrocínio que ele tem aqui. Com o número 1, que era do Michael Schumacher. Então, esse carro aqui é bem raro. Só saiu uma vez na Hot Wheels. E foi assim, em packs especiais. Foi lá num pack chamado GP, né? Grand GP, é Grand Prix. E ele é bem raro aí de se conseguir mad em China. Tem, inclusive, Taiwan, aliás, esse aqui. Aquele outro ali é mad em China. Bem raros mesmo de se conseguir esses modelos aqui. No pack ainda, no blister, ainda é mais difícil ainda de se conseguir. Só saiu em blister. Bem bacana. Esse aqui, então, é a minha maior raridade. Deve ser um dos carros mais, assim, caros que eu tenho até na coleção aí. Que ele está aqui. Caiu aí de cima da prateleira. Fez uns arranhões aí. Isso é um problema aí de alguém pessoal. Viu, mexeu. Nossa, do Mikael Schumacher. E aí, causou esses danos ali. Tá legal, pessoal? Então, se gostou, deixa o seu like. Compartilha. Se inscreva no canal. Temática Hot Wheels. Temática Fórmula 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho